Fala galera, beleza? Aqui LizTV na área. Bom gente, começando aqui no canal com vocês hoje mais uma dica. E na dica de hoje eu vou pegar aqui o golzinho bola, que é o projeto do canal, e vou ensinar aqui o passo a passo de como você limpar o carpete do porta-mala, galera. Isso mesmo, olha como o carpete do golzinho, ó. Tá todo, todo sujo, tá encardido, né? Tá com aspecto muito feio. E eu sei que a maioria das pessoas acaba não limpando, né? O carpete aqui do porta-mala, então fica manchado, fica fedido, fica muito sujo com o aspecto, né? De um carro, de um carro todo, todo velho, ó. Mas na dica de hoje a gente vai resolver isso, eu vou ensinar de forma caseira, gastando bem pouquinho, qualquer um vai poder limpar na sua própria casa aí o carpete do carro, ó. Tira pelos, tira manchas, tira abaixo, tira terra. E em breve também vou gravar uma dica com você pra você restaurar todo o porta-mala do seu carro e tirar todos os arranhões aqui, ó, e dar um outro visual para o porta-mala. Mas no vídeo de hoje vamos começar, né, galera, pelo o carpete aqui do carro, ó, que tá muito, ó, muito sujo, tá muito encardido. Então eu vou pegar aqui, ó, a maioria dos carros, né, dá pra gente remover o carpete, ó. Então eu vou pegar aqui o carpete e já vou gravar aqui pra vocês aí o passo a passo. Bom, galera, só pra mostrar aqui daí, ó, tanta parte, ó, os dois lados estão bem sujos, ó, o lado de cá também não tá tanto, ó, mas tá cheio de mancha, ó, manchinhas. E o lado de baixo aqui, ó, é o que tá o pior, ó. Tá bem encardido mesmo, então a gente vai fazer aqui uma lavagem dos dois lados. Eu vou deixar o primeiro lado mais sujo aqui, primeiro virado desse lado. Daí como dá, né, galera, pra tirar aqui o carpete fora do carro, então em vez de a gente fazer uma limpeza, né, mais a seco, eu vou fazer uma limpeza mesmo lavando, ó. Eu acredito que vai ficar melhor, ó. E não tem problema, como eu falei, como tá fora do carro, dá pra secar tranquilo o carpete. Então eu vou pegar aqui uma mangueira aqui, ó, primeiro eu vou molhar todo ele, ó, pra ir amolecendo esse encardido, ó. Tira aqui o capim, ó, molhar aqui, embaixo, do outro lado, virar ele aqui, ó, depois eu passo a escova pra tirar aqui a dama, mas, ó. Beleza, eu vou deixar ele todo úmido. Daí pra tá fazendo aqui a limpeza, eu vou utilizar esse produto aqui, galera, ó. Ele é um sabão de coco, ó. O sabão de coco, ó, ele não agride, né, o tecido lá, então ele vai conseguir tirar todo o encardido sem tá agredindo, ó. E vocês encontram aqui o sabão de coco no supermercado, né, parecido igual um detergente, só que ele vem daí em coco, ó. Ele é bem branquinho, tem um cheirinho gostoso. Então eu vou pegar aqui um pouquinho do nosso sabão de coco, e quem não tiver o sabão de coco líquido, né, pode ser também a pedra de lavar roupa de sabão de coco, ó. Então eu vou pegar ele aqui, ó, e vou aplicar em toda o carpete aqui, ó. Esparar aqui, ó. Deixa eu só focar melhor aqui pra vocês estarem vendo, ó. Beleza, jogou um pouquinho de sabão de coco. Vou pegar aqui também, galera, um pouquinho do veja multiuso, bem pouquinho mesmo, pois o meu aqui tá muito encardido. Se o de vocês não tiver muito encardido, só o sabão de coco já vai ser o suficiente, mas o meu aqui, como tá muito, ó, vou pegar um pouquinho do nosso veja multiuso, e vou só dar um risquinho aqui por tudo, ó. Pouca coisa. Só pra ajudar a tirar o encardido. Agora eu vou pegar aqui um balde com um pouquinho de água, ó, e vou precisar também de uma escova de roupa aqui, ó. Uma escovinha de roupa, e pode ser dentro do balde aqui com água. E vou pegar aqui, ó, mais uma vez aqui o nosso sabão de coco, ó, e vou tá aplicando um pouquinho também na água aqui, ó. Ó, pico bem, passo aqui pra fazer uma espuma, ó, olha quanto espuma o sabão de coco. Passo um pouquinho mais, beleza. E agora eu pego aqui, galera, o balde que tá com o sabão de coco, ó, escovo, ó, vou molhando ele aqui, ó, e vou aplicando aqui nas partes, ó, que tá encardido, ó. Faz toda uma esfregação pra tirar aquele encardido, ó. Daí viu, por exemplo, uma partinha que não tá saindo, ó, aqui mesmo tem um pouquinho de barro, ó. Pega um pouquinho do vejo, ó, e passa no local, ó. Estagiu um pouquinho e faz a esfregação, com certeza vai tirar aquela manchinha de barro, ó. Ó, faz toda, ó, é rapidinho, ó. Faz assim, ó, depois vocês invertem, ó. Daí com certeza não vai ficar nenhum lugar sem fazer, vai tirar toda aquela mancha, ó. Faz aqui e vai continuando aqui, ó, em todo o resto do carpete, ó. Fazer outra partinha aqui pra vocês terem vendo, ó. Sempre pegando aqui, ó, vai secando a escova, vai passando mais, ó. Vai molhando e vai passando. E vocês vão ver também que vai tirar aquele cheiro de bolor do carpete e vai dar um cheiro bem gostoso, pois o sabão de coco tem um cheiro agradável aí, ó. Não vai ficar aquele cheiro nem muito forte, nem muito fraco, ó. Ó, é rapidinho, ó. Vai de um jeito, depois volta do outro, ó. Filé do boi. E vai continuando aqui, galera, ó. Sempre pegando, ó. E as outras partes lá, vai deixando a gícola e o sabão lá. Já vai ajudar a soltar mais o encardido, ó. Pode fazer aí na casa de vocês, que é rapidinho. Eu tenho certeza que vocês vão estar gostando do resultado, ó. Faz tudo. Ó, foi volta. As pontinhas. Onde tem uma manchinha, né, você dá uma caprichadinha um pouco melhor. E vem fazendo todo o processo. Pronto, galera, já fiz todo o carpete aí, ó. Agora eu vou deixar agir em torno dos dois a três minutinhos, né, pra ajudar a soltar alguma outra cheiro que tenha ficado aí no tecido, ó. Geralmente manchinhas de barro, né, que ficam. Então é bom deixar uns três minutinhos aí, ó. Fiz até o A do Aquiles aí, ó. Pra lembrar vocês, né, de se inscrever aqui no canal. Pra não perder nenhuma dica que eu trago aqui. E lembrar também, galera, de repetir que o processo na parte de baixo dele aqui também, ó. Que tá bem encardido, ó. Então depois eu vou fazer aqui todo o processo. Eu não vou mostrar, porque a gente vai praticamente repetir aqui o processo que a gente fez aqui na frente do carpete. Então eu vou espalhar aqui um pouquinho e já volto aqui repassando pra gente ver como que ficou. Pronto, galera. Se passar os três minutinhos, eu vou pegar aqui uma mangueira, ó. E a gente vai repassar aqui todo o carpete, ó. Olha a cor de sujeira que já começa a sair da água. Olha a água suja. Olha. Não sei se dá pra ver lá, mas olha a água que escorreu lá no fundo e suja, ó. Você passa ali bem, ó. Não deixando muito aqui sem fazer. Pronto, já repassei todo o tapete, ó. Pode ver que ele ficou bem mais pretinho agora, ó. Já tirou todo o encardido. Daí caso vocês vejam, ó, ficou uma manchinha ali, ficou uma manchinha lá. Pega um pouquinho do vejo, ó. E aplica no lugar. Depois vem com sabão de coco e esfrega, que eu tenho certeza que vai sair. Mas lembrando que, né, o carrinho tava abandonado. Então o meu que tava muito pior. No caso de vocês, acredito que só com sabão de coco já vai limpar. Vai tirar aquele cheiro ruim. E vai tirar aí as manchas do carpete. Daí é só colocar aqui no varal, né, galera, pra ele escorrer, ó. Pode ver que tá caindo de água aqui, ó. Caindo no chão a aguinha, ó. Então ele vai escorrendo ali nas pontas, ó. Então deixa no varal aí secando, ó. Depois vira, inverte, né. Esse lado aqui tá no sol e coloca o outro. Daí espera secar bem, né, pra colocar no carro. Pra não ficar aquele cheiro molhado no carro de fedido, ó. Então no meu caso aqui eu vou deixar secado de um dia para o outro. E logo após já venho mostrando pra vocês como que ficou o resultado do tapete aí depois de todo seco e limpo. Bom, gente, já se passou um dia. Agora eu vou mostrar como que ficou aqui o tapete depois de todo seco. Olha como já melhorou aí o visual do tapete, ó. Pode ver que agora ficou até mais pretinho. Vocês lembram que antes estava cheio de manchinhas, ó, de barro, ó. E agora já deu toda uma renovada aqui para o carpete, ó. E agora eu vou pegar aqui, galera, e vou colocar lá no porta-mala do carro pra gente ver como que ficou, né. Depois do carpete aí todo limpo. Bom, gente, já coloquei aqui no porta-mala. E olha como que ficou, galera. Olha como ficou até com o aspecto de novo agora, ó, o carpete, ó. E já deu toda uma renovada aí no porta-mala do carro. Agora só tá faltando mesmo, ó. Fazer aqui a restauração que eu falei que vou fazer esses dias. Eu vou gravar pra vocês. Quem quiser que eu faça logo esse vídeo, já comenta aí embaixo, ó. Fazendo a restauração aqui do porta-mala pra vocês. E se não tirar todos esses risquinhos aí, dando toda uma reforma aqui no porta-mala. Mas olha o carpete, né, galera, como já mudou o visual, ó. Como já ficou todo, todo bonitinho, ó. Saiu todas aquelas manchinhas de barro e tudo mais. Vou chegar mais perto aqui, ó. Ó. Saiu toda, toda aquela manchinha. Agora ficou bem macio. Saiu também aquele cheiro fedido que tava no carpete de bolor. Saiu tudo e ficou todo, todo limpinho. E quem quiser aprender uma forma caseira de como limpar o painel do carro na sua própria casa, gastando bem pouquinho, já entra nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que vocês vão tá gostando. E desse outro lado aqui eu vou deixar duas dicas aleatórias pra você fazer no seu carro ou na sua moto. E aqui no meio é pra você se inscrever no meu canal pra você não perder nenhuma dica que eu trago aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo. Falou, valeu!